Muito boa noite para quem está ao vivo aqui nessa transmissão dessa nossa live de hoje Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para quem está assistindo a reprise, a gravação que vai ser postado tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram para quem estiver assistindo depois que essa transmissão ao vivo aconteceu Nessa live de hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial sobre a real dinâmica do dólar e do ouro nas crises Se tu me acompanha há mais tempo, tu sabe que o investidor sempre em alta Basicamente ele investe em dólar e ouro e tem um porquê disso, tem uma razão disso Só que muitas vezes a gente consegue entender porquê disso, que eu vou detalhar aqui daqui a pouquinho Para quem ainda não sabe, a gente nivela conhecimento e depois eu vou te mostrar a real dinâmica disso No curto, médio e longo prazo Porque a gente entende que sim, faz sentido investir com foco no longo prazo Mas muitas vezes as coisas acontecem no dia a dia e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo E tem coisas diferentes acontecendo agora que muita gente não passou E está se perguntando, poxa, será que realmente faz sentido no curto prazo isso? Será que o que aconteceu já vai se repetir ou dessa vez é diferente? Começa a pairar essas dúvidas E aí eu quero te mostrar hoje justamente qual é a real dinâmica Tanto no curto, no médio e no longo prazo Do dólar e do ouro nos investimentos Certo? Então vamos lá Antes só vou te dar dois avisos Primeiro aviso Últimas vagas para essa turma do programa Investidor Sempre em Alto Se tu ainda não garantiu a tua Quer ter o meu acompanhamento por dois anos seguidos Terminando aqui a live, clica no link que está no meu perfil no Instagram Lá tu vai ser direcionado para um vídeo E eu explico todos os detalhes sobre todos os presentes que eu estou dando para essa turma Como funciona todo o programa de acompanhamento A questão da garantia incondicional de 30 dias que eu faço questão de dar Todos os detalhes e lá tu consegue fazer direto a tua inscrição Segundo aviso Hoje eu liberei, hoje é sábado Se tu estiver assistindo a partir do dia 5 de abril já não vale mais esse aviso Se tu estiver assistindo dia 4 de abril está valendo esse aviso Eu liberei todas as aulas de novo da semana do lucro certo Eu liberei até a meia noite de hoje Então eu vou estar respondendo inclusive as dúvidas que são postadas lá nos comentários da semana do lucro certo Se tu perdeu alguma aula ou quer reassistir todas as aulas Tu tem até a meia noite para isso Poxa, como que eu encontro o link? Como eu faço para eu chegar nessas aulas? Eu postei nos meus stories, depois que acabar a nossa live aqui Entra no meu Instagram, entra nos meus stories que eu postei lá para arrastar para cima Que é redirecionado direto para as nossas aulas Certo gente? Então vamos lá Dados esses dois avisos, vamos começar Tema da nossa live de hoje está aqui embaixo, está postado aqui A real dinâmica do dólar e do ouro nas crises Beleza, por que investir em dólar e ouro? Vamos primeiro nivelar o conhecimento Certo? Eu não sei se todo mundo aqui participou Certamente não foi todos que assistiram todas as aulas da semana do lucro certo Então por que faz sentido eu investir em dólar e ouro ao mesmo tempo que eu invisto em ações? Vamos lá, o que a gente consegue perceber? Que o dólar ele tem um comportamento Ele tem uma correlação negativa em relação ao ouro Certo? Em relação às ações, perdão Então o que isso significa? Correlação negativa Quando as ações sobem, o dólar cai Quando as ações caem, o dólar sobe E o nosso foco obviamente está sempre no longo prazo Por que no longo prazo? Porque no curto prazo ninguém tem como explicar qual é o movimento Por que uma ação subiu ou caiu? Por que o dólar subiu ou caiu? Não tem como explicar Basicamente no curto prazo tudo é muito aleatório Os preços dos investimentos se comportam como um andar de um bêbado Então é justamente por isso que o nosso foco está no longo prazo Onde realmente as coisas fazem sentido E aí o que acontece? O dólar ele tem essa correlação negativa com as ações Tá? E eu já vou te explicar o porquê disso E ele serve justamente como um seguro contra crises aqui dentro do nosso país Contra crises domésticas Contra crise dentro da nossa economia Então quando tem uma crise dentro do nosso país As ações caem e o dólar sobe Eu vou te explicar o porquê disso daqui a pouco O ouro, pra que serve o ouro? O ouro é um seguro contra crises internacionais Então basicamente ele é um seguro do seguro O ouro é um seguro do dólar Quando tem essas crises, esses pânicos internacionais Como a gente está vendo hoje, nesse momento Que a gente está passando agora O ouro se valoriza muito Por que? Porque ele é o ativo, ele é o investimento mais antigo que existe Então quando está tudo incerto Quando tudo está derretendo, as ações estão caindo pelo mundo todo O que os investidores fazem? Eles voam, eles migram Para os investimentos mais conservadores que existem no mundo Que basicamente o mais conservador que existe é o próprio ouro E aí eles ficam investindo lá Até toda essa tempestade, essa volatilidade passar E aí depois eles voltam a investir Onde eles consideram interessante naquele momento Então essa é a lógica É justamente usando o dólar e o ouro Que eu vou começar a conquistar Conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa Porque eu não vou estar exposto só a ações Então quando as ações caírem Eu vou ter o dólar e o ouro subindo Justamente o que está acontecendo agora O dólar está R$5,35 O grama do ouro hoje, ontem na verdade Fechou a R$277 Então está nas máximas E por que o investimento em dólar e ouro funciona nesses casos? Vamos lá, vamos recapitular 45% aproximadamente do dinheiro investido Na nossa bolsa de valores, nas ações brasileiras É do investidor estrangeiro Independentemente se o cara é da Romênia, da Suíça, da Grécia Como que ele faz para investir nas nossas ações? Ele entra com dólares aqui no país E o preço de tudo no mundo é regulado pela escassez É por oferta e demanda, certo? Quanto mais gente está querendo comprar uma coisa E tem menos gente querendo vender Essas pessoas que querem vender vão elevar o preço E a recíproca também é verdadeira Então quanto mais dólar está entrando no nosso país O que acontece? Mais dólar tem disponível aqui Então menos vale isso Menos escasso isso é Tudo aquilo que é menos escasso, é mais disponível, vale menos E aí por que vai estar entrando dólar no nosso país? Porque ele vai estar entrando para ser investido em ações Certo? Agora, quando as ações caem, o que acontece? Muito dessa queda, como 45% hoje do dinheiro investido na nossa Bolsa de Valores É do investidor estrangeiro E sempre aí está nessa faixa entre 40% e 60% Quando as ações caem, geralmente é o quê? O investidor estrangeiro se desfazendo de muitas ações E aí ele se desfaz das ações Tira dólares aqui do país O dólar fica mais escasso E por isso o dólar sobe Então quando as ações caem, o dólar sobe Quando as ações sobem, o dólar cai Certo? Esse é o motivo E isso acontece desde 1999 Que é quando começou o regime de câmbio flutuante Antigamente, antes de 99, o dólar era fixo Tinha um preço fixo Ele era corrigido, mas ele era controlado pelo governo Desde 99, existe esse câmbio flutuante Esse regime que a cotação do dólar É cotada justamente conforme a entrada ou saída de dólares do nosso país E por que o ouro, por que funciona esse investimento em ouro? Justamente nas maiores crises, como eu te falei agora há pouco O medo se instaura entre os investidores Então eles fogem para aquilo que é certo Para aquilo que é o mais seguro, para o investimento mais antigo do mundo Eles migam para o ouro Muita gente, como todo o preço dentro de qualquer coisa Definido por oferta e demanda Muita gente querendo comprar ouro Pouca gente querendo vender Porque está vendo que está no momento de crise Faz o que? O preço do ouro subir Por isso a gente está vendo uma escalada gigantesca Do ouro nesse momento Certo? E aquilo que é escasso Sempre vale mais Tem muita gente querendo algo que é escasso Cada vez isso vai valer mais Só que tem uma coisa Eu vou te mostrar um gráfico aqui agora Que está acontecendo que algumas pessoas não estão entendendo Por que está acontecendo Deixa eu colocar o gráfico aqui Talvez fique um pouco pequeno Mas eu vou narrar ele para vocês aqui Qualquer coisa tenta olhar mais de pertinho O que é esse gráfico? Esse gráfico mostra na linha azul O comportamento dos preços das ações em 2020 E na linha roxa aparece a variação do dólar O quanto o dólar se valorizou E na linha laranja aparece quanto se valorizou o ouro Então na linha azul a gente consegue ver uma desvalorização das ações De 41%, 41,35% Na linha roxa a gente consegue ver o dólar subindo Nesse ano desde 1º de janeiro 32,9% E a gente vê o ouro subindo 35,47% Só que o que causa mais espanto? Vocês podem perceber que desde o dia 23 de abril Ou seja, como é que eu vou mostrar para vocês agora? Aqui ó A partir, aqui tem uma linha Aqui tem uma linha Do dia 23 Aí lá embaixo no gráfico aparece o número 23 Que é bem quando a bolsa estava caindo para caramba Estava caindo para caramba E aí quando ela voltou a subir um pouquinho No último episódio que voltou a subir um pouquinho O que a gente consegue perceber ali? Do dia 23 de março para frente Até o dia 3 de abril que foi ontem A gente consegue ver que a bolsa Ela se recuperou, as ações subiram um pouco Só que o que deveria acontecer se as ações subiram Nesse intervalo de tempo? Lá em cima, olha lá para cima Para o dólar e para o ouro O dólar e o ouro deveria acontecer o quê? Eles terem se desvalorizado Se isso faz sentido, né? Poxa, se as ações voltaram a subir Quer dizer que o medo, o pânico passou um pouco Então, se o medo e o pânico passou um pouco O dólar e o ouro tem que ter uma queda Senão não faz sentido eu ter os seguros E aí muita gente ficou se perguntando Poxa, como assim? Vamos lá Do dia 23 de março ao dia 4 de abril As ações chegaram a subir 22% Depois elas tiveram uma quedinha E terminaram ali até o dia de ontem Subindo 9,49% Então as ações tiveram uma alta de 9,5% Arredondando O ouro teve uma alta de exatamente 9,5% também E o dólar nesse intervalo de tempo Nesses 10 dias Teve uma alta de 4,02% Ou seja, é tudo subindo junto É tudo subindo junto, né gente? E por que isso acontece? Será que dessa vez é diferente? Será que dessa vez o dólar e o ouro vão se comportar de uma maneira diferente? Essa é a pergunta que muita gente está se fazendo Por isso que eu venho aqui te dar clareza sobre tudo isso E aí o que eu quero te mostrar? Deixa eu tirar essa imagem e voltar aqui para a tela Como é que a gente entende o comportamento dos preços dos investimentos? Poxa, como assim? Há 10 dias atrás até hoje está tudo subindo junto Por que isso acontece? Vamos lá, vamos tentar Tudo se baseia em comportamento humano Tudo se baseia em comportamento humano O investidor não é um robô Que ele, nem um mega investidor Nem um gestor de um fundo de investimento bilionário Ele não é um robô que ele toma decisões 100% racionais Não, todo mundo é influenciado por medo e ganância Todo mundo é influenciado Alguns se deixam ser influenciados E outros não se deixam ser influenciados Certo? Mas todo mundo, ele é exposto ao medo e ganância E aí o que acontece nesses cenários? Vamos lá A bolsa estava subindo há 4 anos consecutivos Concorda comigo? Então a bolsa estava subindo, subindo, subindo Na média as ações subindo aí 300% Aí do nada vem uma grande queda Na verdade, antes, vem uma pequena queda Cai 7% A bolsa caiu 7% Todo mundo ficou Opa, oportunidade de compra Vamos lá investir mais Então, muitas pessoas começaram a investir mais A bolsa deu uma subidinha Depois começou aquela onda de circuit breakers O que são circuit breakers? São quedas de 10% ou mais em um só dia na bolsa de valores Aí as ações começaram a derreter Começaram a cair, 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 cair Essas quedas geram medo nas pessoas Elas começavam a vender mais ações e caía ainda mais Isso chegou a nos levar a uma queda de 47,5% Na nossa bolsa de valores Até o dia 23 de março Que foi quando a bolsa voltou a subir um pouquinho Então, qual é o pensamento do investidor Quando ele vê 4 anos consecutivos de alta Daqui a pouco ele vê uma queda Ele pensa o quê? Opa, para aí Está caindo esse negócio Mas, eu não sei até onde vai cair Mas pode ser uma oportunidade Então, o que o investidor estrangeiro faz? Foca nisso Foca nisso que tu vai entender como funciona o dólar e o ouro para sempre Em curto, médio e longo prazo O que o investidor pensa? Eu vou vender Vou me desfazer um pouco Porque isso aqui pode cair muito mais Mas o que eu vou fazer? Eu vou vender ações E eu vou deixar esse dinheiro guardado Porque pode vir uma oportunidade de compra aí E a gente pode falar tranquilamente Até hoje tem gente achando que essa queda é uma grande oportunidade de compra Sendo que pode cair muito mais A gente tem incerteza Não certeza Incerteza total sobre o futuro Enquanto não tiver uma vacina Não estou falando sobre remédio Enquanto não tiver uma vacina A incerteza é acima do nível normal Acima do nível de 100% que é todo dia O dia a dia na Bolsa de Valores Então, enquanto eu não tenho basicamente nenhum sinal De que isso possa pelo menos estabilizar Pelo menos estabilizar Não faz muito sentido na minha cabeça Eu querer investir cada vez mais E aproveitar essa queda da Bolsa Por quê? Porque pode cair muito mais Ainda mais Mas qual é o pensamento do investidor estrangeiro? Ele vende ações Deixa o dinheiro no país Não tira do país Ou tira uma parte Mas não tira tudo Ele deixa um pouco de dinheiro aqui Porque pode vir uma oportunidade de compra Certo? E aí O que a gente conseguiu perceber durante o mês de março? Anteontem foi divulgado Pessoas físicas Ou seja, nós, investidores da Bolsa de Valores Investiram 17,6 bilhões de reais Na Bolsa no mês de março O que os investidores estrangeiros fizeram? Tiraram 24,2 bilhões de reais Aqui da nossa Bolsa de Valores Eles tiraram 24,2 bilhões Enquanto as pessoas físicas Que estão desenfreadas com vontade de investir Porque essa Parece que essa é a liquidação da década É a oportunidade da década Querem investir cada vez mais em ações E não pensam que podem cair muito, muito mais Certo? Mas o que isso gera? O que isso causa? Uma forte queda nas ações E o dólar e o ouro Eles ficam meio estacionados no início das quedas Olha só No curto prazo Os investimentos não fazem sentido Então por que acontece isso? A queda é muito rápida Ela é muito veloz Vou até colocar o gráfico de novo Para vocês conseguirem perceber isso Olha só A queda na Bolsa é muito veloz E a alta do dólar e do ouro Do dólar e do ouro Vocês conseguem ver que é mais atrasadinho Ela sobe mais devagarinho O dólar e o ouro sobem mais devagarinho Só que a queda é muito mais forte Por quê? Porque o investidor estrangeiro Ele vende E muitas vezes ele não tira todo o dinheiro aqui do país Ele não tira todos os seus dólares aqui do país Ele deixa um pouco Porque ele pode voltar Para recomprar ações Quando ele considerar que estiverem mais baratas Por isso que no curto prazo A gente vê o quê? As ações caindo forte E o dólar e o ouro não subindo tanto no curto prazo Só que acontece Depois que passa um certo período O que vai acontecendo? À medida que a queda vai sendo mais longa Ou seja Eles veem que Opa, isso não vai passar tão rápido assim Ou isso não deve passar tão rápido assim Opa, já faz mais de dois meses que a Bolsa está caindo O que é aflorado neles? O medo Basicamente o medo E o medo vai batendo E eles vão fazendo o quê? Aos poucos vão tirando Vão tirando os seus dólares Seu dinheiro aqui do país E aí À medida que eles vão tirando O dólar vai intensificando a alta dele Ele vai aumentando ainda mais E aí Junto com essa alta do dólar Como está saindo dólares do país Vocês me dizem se está dando para entender Se estão conseguindo acompanhar, tá gente? O dólar está saindo do país E aí O dólar saiu do país O dólar sobe E aí eles começam a migrar Para outros investimentos Se a gente está numa crise internacional Basicamente eles fogem para o ouro Eles começam a fugir para o ouro Então o que começou a acontecer Dia 23 de março E está acontecendo até o dia 3 de abril Basicamente Poxa, a Bolsa voltou a subir um pouquinho? Voltou Mas a migração Dos dólares Dos investidores estrangeiros Que estavam aqui no Brasil Para fora E principalmente em direção ao ouro Isso pode se intensificar ainda mais Por quê? Porque é justamente sempre atrasado A gente consegue ver Deixa eu te mostrar Outro gráfico aqui Lá da crise de 2008 Aqui esse gráfico da crise de 2008 O que você consegue perceber? Basicamente Bem na esquerda Está no momento em que começou a crise de 2008 Você consegue perceber Pela linha azul As ações A desvalorização ou valorização A mudança de preço das ações Pela linha roxa Você consegue perceber A cotação do dólar A variação da cotação do dólar E pela linha amarela Você consegue perceber Qual é a valorização Ou desvalorização Do ouro Certo? Então o que a gente consegue perceber? Vamos olhar Lá quando estourou a crise Bem na esquerda Quando estourou a crise Lá em 2008 As ações caindo forte Caindo bastante Até o mês ali de setembro Deixa eu pegar o gráfico aqui na minha frente Ou até o mês de setembro A bolsa caiu E até o dólar Teve uma quedinha no curto prazo Até o dólar Teve uma quedinha no curto prazo Por quê? Porque possivelmente O dólar caiu Quer dizer que entrou dólares aqui no país Possivelmente o investidor estrangeiro Disse Opa Olha o tamanho da queda Das ações brasileiras Vamos investir mais lá Só que à medida que O medo foi batendo O negócio foi encrespando O que o investidor estrangeiro fez? Ele fugiu Olha a alta que teve o dólar Que está na linha roxa A partir ali do mês de setembro Até bater no topo lá Lá em dezembro de 2008 O dólar No curto prazo Ele deu uma atrasadinha Olha Dá uma olhada agora No desempenho do ouro Nesse período de tempo O ouro Ele ficou meio de lado Ficou meio lateralizado Lá até março de 2009 Quando as ações já tinham voltado Tinha começado a voltar A subir Só que depois Ele engatou uma alta Tremenda Que até o final Ali de 2010 Tinha subido 42% Enquanto no consolidado Durante maio Desde maio de 2008 Até o final de 2010 A gente pode ver que Teve uma forte queda Na bolsa Depois teve uma alta Ficando lá no 0 a 0 Com o dólar a mesma coisa Na verdade o contrário Teve uma alta grande Do dólar E depois uma queda Ficando no 0 a 0 Até o final de 2010 Mas o que a gente consegue perceber? Deixa eu colocar O outro gráfico aqui Esse gráfico nos mostra Basicamente o momento Seguinte O momento seguinte A gente só pegou o gráfico Que estava antes E jogou um pouquinho para frente No início do gráfico Aqui a gente consegue perceber Desde de maio Opa, perdão Desde novembro de 2008 Então depois que já tinha passado Aquela queda toda em 2008 A gente está pegando a recuperação E o que acontece? Mesmo com as ações Voltando a subir O dólar caiu Obviamente faz parte Dessa correlação negativa Entre ações e dólar Mas o que eu quero te mostrar Aqui é o desempenho do ouro O desempenho do ouro O que acontece? Mesmo com as ações Voltando a subir Olha o desempenho do ouro Ele chegou a subir Mais de 140 Mais de 150% Entre novembro de 2008 Até setembro de 2011 Mas como assim? Pera aí Se as ações voltaram a subir Quer dizer que os investidores Eles estavam com maior vontade De investir em ações Estavam investindo mais dinheiro em ações Por que o ouro continuou subindo? Já ouviu falar naquele ditado Que... Como é que é aquele ditado? Cachorro picado por cobra Eu até notei aqui Para não esquecer Cachorro picado por cobra Tem medo de linguiça? Depois de uma queda O que acontece? A gente fica com medo Depois das altas A gente fica ganancioso Depois das quedas A gente fica com medo E aí Mesmo que a bolsa vá subindo Com o tempo A gente consegue perceber Nesse gráfico Que a bolsa subiu bem forte Os investidores Eles também migram para o ouro Eles investem Pô, poxa Caiu pra caramba agora Até quando vai essa crise? A gente não sabe Então ele investe tanto em ações Quanto em ouro E alguns vão ficar só no ouro Até eles ficarem mais tranquilos Até eles verem a bolsa subindo Ativar a ganância de novo Eles quererem investir em ações Possivelmente Chegando já Atrasados Então Com esses gráficos O que que tu consegue perceber? Com esse primeiro gráfico aqui Que eu te mostro Poxa Desde o dia 23 De março Até 3 de abril A gente vê tudo subindo Ações Dólar e ouro Por que que isso acontece? Basicamente É explicado por esse Segundo gráfico Por que? Porque simplesmente As ações Caem mais no início Por que? Porque os investidores estrangeiros Vendem ações Eles vendem E deixam o seu dinheiro Meio guardado Esperando Porque pode ser uma oportunidade De eles investirem mais Então eles vendem E deixam o dinheiro paradinho ali Não tiram aqui do país Como eles não tiram O dólar não sobe Ou Eles tiram só um pouco E o dólar sobe um pouco Não sobe tanto Quanto foi a queda Das ações E aí a gente pode ver Que o dólar Ele é meio atrasadinho Demorou dois meses Para o dólar responder Mas quando ele respondeu Ele foi a jato E o ouro demora muito mais Porque as pessoas Começam a investir mais em ouro Depois que vem aquela queda toda Por exemplo agora A gente vê o ouro subindo Muito mais do que antes Porque todo mundo estava o que? Estava vendendo ações E opa Isso aí é uma oportunidade de compra Eu vou investir mais À medida que a queda foi forte E a gente vê que Não tem visibilidade Das coisas melhorarem O que os investidores fazem Aí eles começam a migrar Cada vez mais Para o investimento em ouro Então Quando eu olho E aí isso se justifica A gente consegue ver Uma grande escalada Do ouro lá Com base nessa crise de 2008 Que dá para ver aqui Pela linha amarela Mesmo com as ações subindo O ouro é natural A gente vê em todas as crises Peguei o exemplo de 2008 Aqui porque é a mais recente E acredito que Basicamente todo mundo Com certeza Todo mundo que está me assistindo aqui Estava vivo E já era grandinho Na crise de 2008 Certo? E é muito natural ver O ouro continuar subindo Mesmo quando as ações estão subindo É muito natural Pega essa crise Pega a crise lá de 2000 Pega anos anteriores É muito natural Teve uma queda nas ações Uma crise internacional Depois as ações voltaram a subir É muito natural ver o ouro subindo Durante 2, 3, 4 anos Junto com as ações Por quê? Porque cachorro picado por cobra Tem medo da linguiça Depois da queda Ele fica com medo Poxa, pode vir mais queda por aí Então mesmo que ele investa só em ações Ele investe em ouro também Então é justamente por isso Que quando a gente fala De investimentos Quando eu falo Qualquer palavra Sobre investimentos Eu estou falando com os olhos Para o longo prazo Porque no curto prazo As coisas se movimentam Meio que sem sentido Às vezes Poxa, as ações estão caindo É muito natural Tu pode ver num dia Ações caindo Dólar caindo E ouro caindo Tu pode ver num dia isso No outro dia Tu pode ver tudo subindo Durante uma semana Um mês Tu pode ver tudo caindo Durante uma semana Um mês Tu pode ver tudo subindo No curto prazo não tem como A gente entender Quando a gente foca no longo prazo A gente consegue ver Que aquilo que sobe Sempre sobe mais Do que aquilo que cai Justamente porque a gente tem Um teto Um limite para as quedas Então não importa Se o que está caindo São as ações É o dólar Ou é o ouro Ele cai no máximo 100% E é muito difícil Passar dos 60% De queda É muito difícil É raro Mas acontece Só que aquilo que está subindo Só que pensa comigo À medida que o tempo passa Quando eu estou com o olho No longo prazo Poxa, tem um ano de queda Tem dois anos de queda Poxa, está caindo muito O preço das ações Por exemplo Já caiu 60% Cada vez mais Os investidores Começam a bater Depois de uma grande queda Começa a bater aquela pulguinha Da ganância Poxa, isso aqui está muito barato Não justifica Aí as ações Passam a valer Menos do que o patrimônio Da empresa Que está por trás da ação A gente consegue ver hoje isso Ações sendo negociadas Por preços Menores Do que vale Todo o patrimônio Que elas têm Ou seja Se vendesse tudo Que a empresa tem Basicamente Daria um valor maior Do que o valor Que ela está sendo negociada Na bolsa hoje Então realmente Fica muito barato E aí depois dessas quedas Quando os investidores Vêm que está muito barato Alguns começam a comprar Outros vão continuar vendendo Alguns começam a comprar E aí os preços das ações Eles ficam meio que Num lado a lado Eles ficam meio que Vou voltar os comentários aqui Meio que Não caem mais Eles conseguem ter uma subidinha Ter uma quedinha E ficam ali naquele marasmo E depois Quando retomar a alta Aí retoma a alta Só que aquele investimento Durante todo esse marasmo aqui Do que está caindo Aqueles investimentos Que estão subindo Eles não param de subir Por quê? Porque não existe Um limite Não tem um máximo De alta Não importa o investimento Pode subir Como por exemplo O ouro que eu acabei de ter mostrado Naquele período pequeno ali Dois anos Subiu mais de 100% Se a gente for pegar Por exemplo O dólar Agora não tenho o gráfico aqui Pronto para te mostrar Mas na semana do lucro certo Se você não assistiu As aulas são disponíveis Até hoje à meia-noite A gente consegue ver que O dólar saiu em 2014 De 2 e pouco E foi para 4,20 Então subiu mais de 100% Em vários momentos De queda das ações A gente vê Ações caindo 40, 50, 60% Muito normal Muito natural Isso acontecer Enquanto o dólar Vai estar subindo Centro e lá vai pedrada Entre 2002 e 2008 O dólar caindo 47% Mais ou menos Enquanto isso As ações subindo 600 e pouco por cento Por quê? Porque aquilo que cai Tem um limite Não tem como cair mais E a medida Poxa O máximo que pode cair É 100% Quando começa a cair 30% As pessoas já começam A ficar gananciosas Algumas com medo Outras gananciosas E aí já começam a comprar Só que Pode cair muito mais Quanto mais cai Mais gananciosas As pessoas ficam E aí um monte de gente Começa a comprar E aquele preço Fica estacionado Não cai mais A partir de um determinado ponto Agora Qual é esse determinado ponto? Aí cada crise Vai ser um ponto específico Tem crise que vai ser 45% de queda Tem outras que vai ser 50, 60 Ou a crise de 1929 Lá nos Estados Unidos Que vai ser 89% de queda Mas Se houver Aqui no Brasil Uma queda de 89% Nas ações Pode contar com Dólar acima de 10 reais Tranquilamente Vinícius Qual é a tua base científica Qual foi o cálculo Que tu fez Para dizer 10 reais Nenhum Gente Eu não fico me apegando A detalhinho A fazer cálculo Tudo com expectativa E projeção Que amanhã vai sair Mais duas notícias E eu vou ter que mudar A minha projeção Eu estou falando Eu estou falando sobre possibilidades E hoje Já é meio que um consenso Que o dólar vá para 6 reais Tranquilamente E podendo chegar Aí a 7, 8 reais Quem sabe Então É justamente Essa a dinâmica O que eu quero ter Passado hoje Agora eu vou começar A responder perguntas Tá Quem tiver perguntas Pode mandar aqui nos comentários Tem algumas que foram Mandadas antes Mas pode mandar aí Que eu vou responder Sobre dólar E sobre ouro Sobre essa dinâmica No curto prazo É muito louco Esse comportamento Tanto das ações Dólar Ouro Não faz muito sentido Certo Eu analisar o curto prazo No curto prazo O que que geralmente acontece As ações caem forte Porque tem uma forte venda Nos momentos de crise E o dólar e o ouro Sobem devagarinho À medida que o tempo passa Certo Por quê? Porque alguns investidores Eles vendem ações Deixam dinheiro aqui E eles não tiram do país Não tirando do país O dólar não sobe tanto E o ouro não sobe tanto Porque não tem tanta procura Pelo ouro À medida que vai encrespando A coisa Que o medo vai aumentando Cada vez mais Investidores estrangeiros Tiram seu dinheiro daqui Do Brasil Tiram seus dólares Do Brasil E vão migrando Para o ouro Que é o investimento Mais seguro que existe Então Quero ter ganhos Nas altas e nas quedas Da bolsa Eu foco no longo prazo No curto prazo não Por isso que o nosso olhar Está sempre no longo prazo Poxa Vinícius Eu posso ter investimentos A curto prazo Poxa Eu quero trocar de carro Eu quero comprar uma casa Daqui quatro anos Claro que pode Mas aí tu não vai usar O método investidor sempre em alta Tu vai usar O que eu mostro Lá no módulo investir Do programa investidor sempre em alta Eu não mostro só o método O método Ele é focado no longo prazo O investimento a longo prazo Agora Para todos os meus objetivos De curto e médio prazo Eu vou ter que ter Um planejamento De investimentos diferentes Que é o que eu mostro Lá o passo a passo Planejamento Por exemplo No módulo investir Tenho inclusive uma live Sobre planejamento de investimentos No meu canal no YouTube Pra quem não está No programa investidor sempre em alta Se eu não me engano É a live 40 Se eu não me engano É a live 40 Tá Beleza Deixa eu pegar Ah uma pergunta aqui Uma pergunta que eu fiz Pra mim mesmo Eu quero que fique muito claro Pra ti Pergunta que chega muito Pra mim Vinícius Dólar ou ouro Onde que eu invisto Não é questão de ou É questão de e Cada um tem uma função Diferente E eu quero te mostrar isso No gráfico Dá uma olhada No que está acontecendo Agora Deixa eu tirar os comentários Aqui Agora Que é Isso aqui Esse gráfico Que é de 2020 Tá Linha azul Ações Linha roxa Dólar Linha laranja Ouro O que a gente está vendo Agora Desde o início de 2020 Até o dia de ontem Queda nas ações De 41% O que a gente vê No dólar e no ouro Alta do dólar De 32,9% Alta no ouro De 35,47% Ou seja Se eu escolhesse Ficar investido Somente em dólar Não funcionaria Eu teria mais queda Nas ações Do que alta no dólar Agora Como eu estou exposto No dólar E no ouro Somando ali As rentabilidades Eu tenho uma rentabilidade De 30 60 E 8 Superior a 68% Nos meus seguros Enquanto eu tenho Uma queda de 41% Nas ações Então não é questão De ou É questão de e Se eu invisto Em ações E eu quero Estar sempre em alta Eu quero lucrar Durante as altas E as quedas da bolsa Eu não vou escolher Entre dólar e ouro Eu vou investir Nos dois Certo? Eu preciso que isso Fique muito claro Porque nas crises Internacionais Os dois sobem juntos O ouro sobe Naturalmente Porque existe Uma maior procura Pelo ouro E o dólar sobe Porque dólares Saem daqui do país Dos investidores estrangeiros Então os dois sobem Então os dois sobem Numa crise Só no nosso país Por exemplo A crise que aconteceu Entre 2014 E 2016 O ouro O ouro Ele tem um comportamento Diferente Ele vai ter o comportamento Dele conforme está Como estão as economias Desenvolvidas E como está a economia No mundo Como um todo Então o ouro Nesse caso Ele vai ficar Mais na dinâmica dele Só que quando a crise É dentro Do nosso país É instalada Local O dólar Ele explode Ele sobe muito mais Foi por isso que a gente viu Por exemplo O dólar saindo de 1,50 Em 2011 Chegando a 4,20 Em 2016 Quanto que é Isso de alta Se a gente for Fazer essa conta 180% de alta Se a gente for pensar De 2011 A 2020 O dólar ia 5,35 Agora Nesse momento Em comparação Com o preço de 2011 São 257% De alta Então Não é questão de ou É questão de e Se eu quero lucrar Durante as altas E as quedas da bolsa Bom Para mim Eu não quero lucrar Durante as altas E as quedas Aí cada um por si Vou pegar uma pergunta aqui Essa foi a primeira pergunta Vou pegar mais perguntas Aqui para responder Qual o valor inicial Devo investir em ouro Ou uma média Devo Isso vai depender muito Tem muita gente Que me pergunta Inclusive acabou de chegar Uma pergunta aqui do Rafael Qual a proporção De dólar Para ouro Isso depende Depende de muita coisa Tanto quanto Eu vou investir em ouro Tanto Tanto quanto Eu vou investir em ouro Quanto Poxa Quanto eu invisto Em dólar E quanto eu invisto Em ouro Tanto em relação Ao ouro Quanto em relação Ao dólar Depende de muita coisa Depende principalmente Do que Do quanto eu invisto Em ações O quanto eu invisto Em ações Vai depender Do meu perfil De risco Qual o meu perfil De risco Como investidor É basicamente Como que eu defino Quanto eu tenho Que investir em ações Teste do travesseiro É o mais efetivo Investe 5% Vai dormir Dorme uma semana Vê se tu está bem Beleza Dormi bem Dormi tranquilo Aumenta na outra semana Para 10% em ações Vai dormir Dormiu bem Então beleza Aumenta de novo Quando tu começar A dormir mal E a cada queda Na bolsa Tu for lá Olhar Quanto que está Cotado essas ações Aí é hora De tu diminuir Um pouco a exposição Essa é a melhor maneira Tem um monte de regrinha Aí Tem um monte de regras Pega 100 Diminui a tua idade Pega 80 Diminui a tua idade Tu vai achar um percentual Não existe isso Cada um tem um perfil Cada um Cada pessoa é uma Certo Então com base nisso Enquanto eu invisto em ações Eu vou definir Quanto investir em dólar e ouro Com base em Como que está A minha diversificação Das ações Quantas ações eu tenho De quais setores elas são Elas são Mais ações de empresas Maiores ou menores Então depende De vários critérios Não tem uma receita De bolo Assim como não tem Um valor inicial Que eu devo investir em ouro Ou uma média Isso vai depender Do quanto eu tenho investido Pois se eu tenho Um milhão de reais investido Não faz sentido Eu investir só mil reais em ouro Agora se eu tenho Dez mil reais investidos Não faz sentido Talvez eu investir Nove mil reais em ouro Então depende Não tem uma regra Uma receita assim Vale a pena Comprar dólar e ouro Agora com essa alta Para onde vai o dólar e ouro A partir de agora Deixa eu voltar aqui A gente está nesse estágio Aqui tá gente A gente está Em qual estágio aqui A gente está No Vamos imaginar Que a gente está imaginando Que a queda Vamos imaginar Que a gente está imaginando Vamos imaginar Que a gente está supondo Que a queda da bolsa Já acabou Então bem na esquerda A gente consegue ver ali Bem o vale Bem o fim da queda Lá embaixo Digamos que a gente está ali Dá uma olhada Em quanto que está o dólar O dólar está na máxima dele Não Não está na máxima Ele subiu mais um pouco Inclusive Subiu ali Mais uma questão Ali de uns 15 20% E essa crise Passou rápido Agora dá uma olhada No ouro O ouro estava lá embaixo Porque o ouro Realmente Ele tem um comportamento Retardado Ele tem um retardo Ele sobe Muito mais Depois das crises Só que Pode acontecer De ele começar A explodir De uma hora para outra A gente não sabe Quando isso vai acontecer A gente pode ver claramente No gráfico ali Que ele tem uma explosão Depois ele fica lateralizado Depois tem mais uma alta É natural Dos investimentos De renda variável Ser assim Não é linear Poxa Vai subindo assim Tem uma alta E tem uma quedinha Fica lateralizado Tem outra alta E assim por diante Então Não existe esse negócio De dólar e ouro caros Não existe isso Se eu estou exposto A ações E eu quero estar sempre em alta O pressuposto básico É eu estar investindo Em dólar e ouro Não importa quanto Que está o dólar e ouro Por quê? Porque quanto mais altos Eles estiverem Mais baixos Vão estar os preços Das ações Então o que eu estou fazendo Quando eu vou montar Minha carteira de investimentos Eu estou me armando Para eu lucrar No próximo ciclo No próximo ciclo O que eu vou fazer? Aquilo que eu comprei hoje Eu vou vender A um preço mais alto Vender aquilo Que subiu Certo? E vou comprar ainda mais Aquilo que caiu Tá? Essa foi a pergunta Da Dani Ela comentou aqui O problema é que Não terminei ainda o curso E já quero aplicar Tudo que você fala Aí vem o medo Não faça isso Dani Por favor Quem está no programa Investidor sempre em alta Lembra lá do módulo zero No módulo zero eu falo Primeira coisa a ser feita Assiste todas as aulas Do programa Do zero até a última Do início até o fim Tá? Assistiu a primeira vez Anotou tudo Fez o seu resumo Agora assiste na segunda vez E aí vai implementando Por favor Não faz isso Dani Porque senão Tu não vai ter certeza Tu vai justamente ter medo E no momento que tu tem medo Tu vai tomar decisões Com dúvida Com preocupação Com ansiedade E tudo que o investidor Sempre em alta Não quer É isso Tudo que uma investidora Sempre em alta Que novamente A nossa turma Teve cerca de 30 Não fecharam as inscrições ainda Mas por enquanto De 30 a 40% De mulheres Então tem muitas investidoras Sempre em alta Aí tu vai ficar com medo Ansiosa Não faz isso Essa queda na bolsa Não é a grande oportunidade Da década Todo momento tem oportunidade Tá? A bolsa vai cair 50, 60% Mas várias vezes Durante a minha vida Durante a tua vida Tá? E se a bolsa estiver subindo Vai ter os seguros Que vão estar caindo Então não é a liquidação Da década Não é essa loucura toda Que muita gente está falando Sim, aí você entra na conta E vê seu saldo E ir embora Socorro Bom Boa pergunta aqui O que eu faço Enquanto eu não terminei as aulas Poxa Essa é uma decisão 100% tua Mas Tu pode te desfazer Do que tu tem hoje E aí tu foca Em começar A implementar O método do zero Tá? Mas isso a gente vai conversar Nos nossos encontros Ao vivo Que vão começar a rolar A partir da semana que vem Deixa eu ver aqui Outra pergunta Quais as taxas cobradas Ao vender ouro ou dólar? Bom Se eu invisto por meio De um fundo De investimento cambial Eu vou ter que pagar Imposto de renda Na hora que eu for vender 15% do imposto de renda Sobre o lucro Tá? Então quanto mais eu lucrar Eu vou ter que rachar Com o governo Essa conta 15% fica pra ele 85% Fica pra mim Se eu invisto em um fundo De investimento Multimercado Pra investir Com foco em Ouro O fundo cambial É de dólar Fundo multimercado É de ouro Tá? Eu vou ter que pagar o que também? Imposto de renda 15% Do meu lucro Essas são as taxas cobradas Deixa eu pegar mais perguntas No chat aqui Gente Vamos lá Proporção já falei Tem alguma corretora Que é mais interessante Pra comprar ouro? Tem várias que oferecem Fundos de investimento em ouro Tá? Tem a Orama Tem a gestora de recursos A Vitrio Tem o BTG Pactual Digital Então tem várias disponíveis Reinaldo Mesmo no cenário de alta De ações Investimento em dólar E ouro juntos Não teria prejuízo? Reinaldo Assiste lá as nossas aulas Da semana do lucro certo Lá eu explico Na segunda aula Mas assiste a primeira antes Porque a segunda É uma sequência da primeira Se tu assistir só a segunda Tu não vai entender Tá? Mas como que a gente Poxa Eu vou estar investindo em ações Ações estão subindo O resto vai estar caindo Como é que eu vou lucrar? Porque se aqui está subindo Aqui está caindo Eu fico no zero a zero Na verdade não Eu te mostro quais são as técnicas Na verdade é a minha principal técnica Lá na aula 2 Da semana do lucro certo Entra nos meus stories Arrasta pra cima No story que eu falo Sobre a liberação Até hoje A meia noite Das aulas da semana do lucro certo E assiste lá Porque está tudo mastigadinho Todos os detalhes Gregório Estou fazendo o seu curso Bom, bom Novo aluno do programa Investidor sempre em alta Invisto agora Ou espero o término do curso Módulo zero O que eu falo lá? Assiste todas as aulas Na segunda vez Tu assistir Aí tu implementa Por quê? Porque todo método Ele vai sendo construído Devagarinho A cada aula Eu estou colocando um tijolinho Ali na nossa construção De forma que o castelo Ele está montado Ele está completo Só depois da última aula Então primeiro assiste Entende tudo Internaliza tudo E aí reassiste Quando reassistir Aí vai colocando em prática Eu faço isso para tudo Na minha vida Qualquer curso que eu vou fazer Qualquer treinamento Qualquer mentoria Qualquer Poxa, li num livro Que é interessante tal coisa A gente lê Eu e minha esposa Muito livro sobre Produtividade Sobre alimentação A gente lê até o fim Para depois implementar Como funcionam os fundos de ouro Com exposição ao dólar? É melhor do que ter ouro E dólar separados? A melhor coisa, Bruno Tu é aluno do programa Dessa turma Tu vai ver lá nas aulas Mas a melhor coisa É investir em dólar E também em ouro Com exposição ao dólar Por quê? Porque nos momentos De crise internacional Concorda comigo? O ouro sobe Porque os investidores Estrangeiros tiram dinheiro Aqui do Brasil Certo? Eles vendem ações Tiram dinheiro do Brasil Isso faz o dólar subir E aí quando eles tiram dinheiro daqui E está numa crise internacional Poxa, onde é que eu vou investir? Algumas vezes eles vão investir nos Estados Unidos Poxa, os Estados Unidos Estão em uma situação péssima Europa está em uma situação péssima O que ele vai fazer? Ele vai migrar para o ouro E aí quando ele migra para o ouro Muita gente migrando para o ouro O preço do ouro sobe Então numa crise internacional Tanto o dólar sobe Quanto o ouro sobe Isso eu explico na terceira aula Da semana do lucro certo Mas está tudo mastigadinho Lá nas aulas Dentro do programa Então quando eu invisto em dólar Eu ganho a valorização do dólar Quando eu invisto em ouro Com exposição à variação do dólar No investimento No investimento em dólar Eu ganhei a valorização do dólar No investimento em ouro Eu vou ganhar tanto a alta do ouro Quanto a alta do dólar Então dessa maneira Eu lucro três vezes Nas quedas Três vezes mais nas quedas Do que se eu investisse Por exemplo Somente em dólar Deixa eu ver mais perguntas aqui Gregório Respondi Já está a pergunta Gregório Estevam Onde seria interessante Adquirir ouro Com taxas menores E melhores rendimentos Nas três corretoras Que eu falei BTG Pactual Digital Claro Cada um vai ter que tomar Sua própria decisão De investimento Mas BTG Pactual Digital Tem fundo bom Vitrio Tem fundo bom E Ora Mas tem fundo bom Já queimei a largada Gustavo Antes de saber do curso Agora correr atrás do prejuízo Ah Provavelmente começou a investir Em ações Antes de entrar no programa Mas agora Está dentro do programa Está tudo certo Vamos para cima Rafael Rebalancear trimestral É melhor que semestral Ou anual Pois pega mais Os movimentos dos ativos No longo prazo Isso não faz tanta diferença Tá Rafael De todos os backtests Que eu fiz Peguei Fiz análise histórica Tá Tanto rebalanceando Trimestral Semestral Quanto anual A rentabilidade Não muda praticamente nada Então vá mais O teu gosto Da tua preferência Poxa Eu gosto de estar mais por dentro Eu gosto de acompanhar mais Vá lá e faz trimestral Não tem problema Poxa Não gosto tanto Vá lá e faz anual No longo prazo Quando eu falo no longo prazo Eu falo a partir de 5 10 anos Isso em termos de rentabilidade Não vai fazer tanta diferença Para ti Elvio Acha que é ideal Se ter Acha que é ideal Se ele é ter 50% Dos valores em dólares 50% em ouro E 50% em ações Ah entendi aqui Acha que ideal seria ter 50% Em dólar e ouro E 50% em ações Não Até porque E aqui nessa live Eu estou falando sobre ações Dólar e ouro Mas a gente tem A gente tem também investimento Em fundos imobiliários Tema da nossa live ontem E tem também os títulos públicos Dentro do método Que são extremamente importantes E esses dois camaradinhas aqui Parecem que não Podem parecer que não Na nossa cabeça Não Fundo imobiliário Não Títulos públicos Tem um rendimento menor Mas quando a gente joga isso Para o longo prazo Eles conseguem até duplicar Nossa rentabilidade Quando eles são usados Dentro do método E aí tem todas as aulas lá Tu está na nova turma Elvio E aí tem todas as aulas lá E eu explico como fazer isso Dentro do programa Rafael está liberado a aula Onde Nos meus stories Entra nos meus stories Eu anunciei hoje pela manhã Que as aulas Todas as três aulas Da semana do lucro certo Eu liberei elas Porque muita gente Estava pedindo Na verdade Desde a madrugada De domingo Para segunda Tem gente pedindo Poxa Não consegui assistir A terceira aula Ou gente que chegou depois Por recomendação Poxa Cheguei hoje Segunda-feira Não consegui assistir Teve gente que queria Reassistir Porque Nos últimos dias Essa semana A bolsa caiu bastante Então eu resolvi colocar De volta no ar Até hoje A meia-noite Então agora são quase oito horas Até a meia-noite Vai estar no ar Rafael Rebalancear mensal Pode ser também? Não faz sentido mensal Tá Rafael? Por que não faz sentido? Porque Não faz sentido Nem olhar para os investimentos Mensalmente Mensalmente Como Se tu investe mais dinheiro Mensalmente Tu pode fazer o rebalanceamento Na compra Não na venda O que é isso Rebalanceamento na compra? Basicamente O rebalanceamento Na compra É eu investir Poxa Digamos que eu invista Mil reais por mês Um exemplo Para facilitar a conta Se eu invisto Mil reais por mês Onde que eu vou investir Esses mil reais? Naquilo que está mais caindo Dentro do último mês Então eu vou dando Uma rebalanceada na compra Aquilo que caiu Tem uma menor exposição Na minha carteira de investimentos Eu vou lá e compro mais Agora eu fazer Mensalmente as vendas Aí eu vou ficar só pagando Imposto A toa Porque a variação Não vai ser muito grande Quando eu olho Para o longo prazo Se eu olhar agora Março Fevereiro de 2020 Poxa Aí teve grandes quedas Mas se eu olhar No longo prazo A variação de um mês É praticamente Irrisória Renda fixa Ajuda em que Se não rende nada? Assiste lá A aula 3 Rafael As coisas Elas fazem sentido Quando elas são Entendidas por completo Tá? Possivelmente Tu está falando Poxa A renda fixa Não rende nada Ok A renda fixa Está rendendo muito pouco Agora quando ela é usada Dentro de uma estrutura Aí ela pode fazer sentido Então dentro da combinação Ela faz muito sentido E pode aumentar muito A rentabilidade Até dobrar Junto Combinando com Os fundos imobiliários Tá? Então assiste lá As aulas da semana Do lucro certo Que tu vai entender Com detalhes Certo? Beleza gente? Foi um prazer enorme Estar aqui com vocês Então Dois últimos avisos Primeiro deles Já farei agora Um pouquinho Mas vou repetir As aulas Deixa eu só pegar A última pergunta Aqui da Laura Faz sentido É uma boa ideia Investir 50% Do dinheiro em ações E 50% Em dólar Somente Sem investir Em outras coisas Inclusive ouro Laura Agora há pouco Eu falei sobre isso Por que que nunca Faz sentido Eu escolher entre ouro e dólar Eu vou deixar postado Aqui essa live Tá? E aí tu reassiste ela Acredito que tenha chegado Do meio pro final Tá? Mas já respondi isso aí Hoje Tá? Dois avisos As aulas da semana Do lucro certo Estão liberadas até a meia noite Deixa tuas dúvidas Lá embaixo Que eu vou responder Todas as que estiverem Nos comentários Até a meia noite Certo? Segundo aviso Últimas vagas Pro programa investidor Sempre em alta Tô louco pra começar Essa nova turma A gente já começou A comunidade Tá a mil Os comentários Inclusive vou responder agora Que eu ainda não consegui responder Entrar no meu perfil Tu vai ganhar um vídeo Eu explico com todos os detalhes O que que tem direito Cada aluno do programa Investidor Sempre em alta O que que acontece Quais são os presentes Quais são os bônus Qual a garantia Que eu faço questão De dar uma garantia Incondicional de 30 dias Porque o foco é no resultado O foco não tá Em só distribuir aulas Eu quero o resultado O que eu gosto É de colecionar história História De transformação História de pessoas Que pararam De ter dúvida Medo Ansiedade Ao investir Que conseguem lucrar Com a bolsa Em qualquer direção Histórias que A Dani O Elvio O Gregório O Bruno O Gustavo A Caroline Que tão aqui na live de hoje O Fenault Todos esses Vão contar daqui a pouco Que já tão conseguindo lucrar Com a bolsa Em qualquer direção Sem nutrir Qualquer tipo de sentimento Que nos deixa privado É isso que eu gosto É isso que eu quero Se tu quer estar junto com a gente Nesse time Então clica nesse link Assiste o vídeo Se for do teu interesse Se for tua prioridade Aí tu vai lá Faça sua inscrição Que a gente começa imediatamente Certo gente? Valeu Um grande abraço E até mais